Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para as nossas pautas e não esqueça daquele like para fortalecer cada vez mais o canal Wendel, meus amigos, está aí na tela para você, meu amigão, o Tite não virá mais jogar no Bahia. O Fortaleza informa na sua conta oficial no Twitter que o jogador renovou o contrato até 2024, abrindo aspas aí para o perfil do Fortaleza Esporte Clube, sua conta no Twitter. O Tite fica, nosso camisa 4 renovou com Fortaleza até o fim de 2024 com opção de renovação por mais um ano. Experiente e um grande líder do elenco, nosso zagueiro conquistou grandes feitos pelo leão do PC e continuará conosco para os desafios que estão por vir. Vamos por mais, Tite, fecha aspas aqui para a conta no Twitter do Fortaleza, informando a permanência do zagueiro Tite, que não virá mais para o Bahia. O presidente Marcelo Paes também gravou, né, informando, gravou um vídeo, informando da situação, eu vou colocar aqui para a galera toda poder assistir, está aí o presidente Marcelo Paes. Fala galera, torcedor do Fortaleza, venho aqui comunicar a vocês a renovação de contrato do nosso grande zagueiro Tite. Tite fica no Fortaleza, pelo menos até o fim de 2024, com a possibilidade de mais um ano, pode ficar conosco até o fim de 2025. Jogador importantíssimo, vencedor, um dos capitães da equipe e um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube. Quero aqui parabenizar o departamento de futebol pela condução do processo e agradecer ao Tite pela preferência de ficar no Fortaleza, pela escolha de permanecer com a nossa camisa e juntos vamos atrás de grandes conquistas. Forte abraço, tamo junto, torcida de Colô. Tá aí meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, o depoimento também do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Vida que segue, faz parte do negócio mesmo, o valor da multa era de 8 milhões, o Bahia poderia negociar, o atleta chegou a conversar com o Esquadrão de Aço. O próprio Marcelo Paes falou sobre isso, né, que o Bahia procurou diretamente o jogador, mas faz parte de uma mesa de negociação. Vida que segue, vamos continuar na busca de um zagueiro para qualificar cada vez mais o elenco do Esporte Clube Bahia para o Campeonato Brasileiro Série A. Vamos aqui novamente para as nossas pautas, tá aí Copa do Brasil, meu amigão. O sorteio da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira. Horários e potes aí para a galera jogadora arrebentar, ó. Veja o horário e potes, tá aqui, ó. O sorteio da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira e eu vou dar para vocês aqui os horários. 14 horas, dia 29, 14 horas. Até porque está o Bahia no pote 1 e alguns clubes podem ser adversário do Esquadrão de Aço. Você tá vendo aí, tá grandinho, né? Tá bom aí, tá bom para ver, né? Tá legal, né? Quem pode ser adversário do Bahia está no pote 2. Porte, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paissandu, ABC, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Eu confesso para vocês, sinceramente, que neste sorteio, se eu pudesse escolher, eu escolheria o esporte de Recife. É, aquele 6x0, com todo respeito aos nossos amigos torcedores de esporte. Mas estava na hora de a gente fazer mais um joguinho, né? Estava, estava na hora. Eu sei que a galera deve estar chateada aí comigo, né? Você é maluco, tem tanto time aí, pô? Pega o Águia de Marabá, pega aí o Maringá, Nova Iguaçu. É, que venceu vitória em Nova Iguaçu, inclusive, né? Brasil de Pelotas aí, o pessoal do CSA, CRB, que o Bahia ganhou também. Não, minha opinião, gostaria que se eu tivesse a minha mãozinha lá para escolher, eu escolhe aí um, eu, esporte. É, assim, assim mesmo, é, não tem jeito não. Jogo bom, jogo grande e tem aquela questão do 6x0 que o Bahia precisava jogar novamente aí para a gente ver o esquadrão de aço. E também seria uma boa oportunidade da rivalidade, né? Da gente colocar agora em uma competição de Copa do Brasil, né? Para ver se a gente consegue fazer uma gracinha. Mas eu sei que você, meu amigo de fé, minha amiga de fé, minha irmã camarada, claro e evidente que queria um time mais tranquilo, né? A CBF definiu a data, horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Será na próxima quarta-feira, 29 de março, às 14 horas, como eu falei. O evento definirá confrontos e mandos de campo da próxima fase da competição e terá transmissão ao vivo pelo Esporte TV e do GE também. E para você que gosta de acompanhar, o site também da CBF transmite também o sorteio. Nesta fase, entram direto Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians Internacional, Cruzeiro, Esporte e Paissandu. Ele se junta aos outros 20 que vieram das fases prévias. O Bahia, por exemplo, veio das fases prévias. Os dias previstos para os jogos da terceira fase, agora disputados em ida e volta, são 12 e 26 de abril, antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia deverá ter um confronto pela Copa do Brasil. E o segundo, dia 26 de abril, o esquadrão já está aí fazendo alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Então está aí, meu amigão, jogadura e arrebenta no like, quero ver você, é meu amigão, jogadura e dá uma força para o canal Wendel, meus amigos, você que é gente boa, da melhor qualidade. Eu tenho certeza absoluta, está aí na tela, está aí na tela mostrando sorteio da Copa do Brasil. Eu gostaria que fosse esporte, mas é evidente, claro, é evidente que tem clubes aí menos tradicionais que a gente pode também jogar, beleza? É só um ponto de vista de fato, ó, Tite não vem, já está definido, renovou com a equipe do Fortaleza e vou dizer para você, viu, meu brother, só uma coisinha aqui, né? Rapaz, Cuesta, o Bahia ficou interessado, né? E aí, de repente, o Cuesta ganhou renovação de contrato, possivelmente aumento salarial também, né? No caso do Tite aí, até o fim de 2024, renovação de contrato, não se fala em ajuste salarial, aumento salarial, mas pode ter acontecido, né? Não se falou, mas essas coisas acontecem, então, meu amigo, quer negócio bom para jogador de bola? É dizer que quer jogar no Bahia e aí fazer aquela pressão toda, não, vou jogar no Bahia, toma, não sei o quê. De repente, recebe a contraproposta do time que já está e aí permanece, meu amigão. Então, beleza, é só resenha mesmo, é resenha, resenha Tite fez a escolha dele, a gente respeita, beleza? Forte abraço a todos vocês, gente boa, da melhor qualidade, faz o seguinte, ó, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, é, dá essa moral para a gente, faz o seguinte também, ó, WhatsApp, Instagram, Telegram, você copia, cola e dá essa força para a gente. Se inscreve no canal, mais da metade da galera que está nos acompanhando ainda não se inscreveu, dá essa moral para a gente, tá bom? Likezando todo mundo, beleza? Likezou aí já, já, likezou, massa. Então, joga duro e arrebenta, como eu gosto de falar, domingo, final do Campeonato Bahia no primeiro jogo, Jacuipense, Bahia, Riachão do Jacuip, com certeza você estará aqui conosco também fazendo aquele bate-papo descontraído que você já conhece. Forte abraço a todos vocês, valeu!